Dono de uma lanchonete deu falta de uns tarecos no empreendimento de trabalho dele. Tá fartando coisa aqui, chegou pro serviço. Mas cadê aquele negócio? Ô, onde você guardou, Tanu? Guardei não, tava aí, não tá mais. Na Batista de Carvalho, o que é que aconteceu? O mágico passou por lá, Leandro? Oi, Rodrigo. Na verdade, foi um mágico criminoso, viu? A gente tem as imagens que mostram ali a ação desse homem que invadiu essa lanchonete na Batista de Carvalho ali, bem no calçadão aqui do centro da cidade, em Bauru. Veja só o momento exato. Rodrigo, no relógio aqui da câmera de segurança, no horário, mostra que foi por volta de 7 horas da manhã. Mas de acordo com a proprietária, foi às 4 horas da madrugada. Então, essa hora aí, ela está desconfigurada na hora que esse homem invadiu esse local. Perceba que ele, inclusive, Rodrigo, levanta a porta com toda a facilidade, abre uma segunda ali de vidro e vai direto ao caixa. Veja a ação criminosa desse homem que, inclusive, está de toca, mas pelas imagens a gente consegue ver muito bem. Então, inclusive, alguém que está acompanhando aí o Balanço Geral, nossos amigos que, talvez, se reconhecerem esse homem, pode denunciar a polícia. Não precisa se identificar. Assim, talvez, ele possa ser preso um quanto antes. Mas a nossa equipe esteve em contato com a proprietária dessa lanchonete. Ela contou que ele acabou furtando cigarros em um aparelho celular que ainda estava na primeira parcela, que, inclusive, era usado nesse estabelecimento para receber ali os pedidos, né, pelo WhatsApp hoje, muita coisa chega através de mensagem, um pedido aqui, outro ali. Então, esse aparelho, ele era utilizado para receber esses pedidos e estava na primeira parcela. O homem, ele encontra dinheiro no caixa, conforme a gente viu, ele mexe ali na caixa registradora, acaba encontrando a quantia em dinheiro, esse valor não foi divulgado, e a proprietária, ela fez o boletim de ocorrência. Agora, a gente vê ele baixando a porta do estabelecimento e saindo tranquilamente. Agora, Rodrigo, se a gente pegar a entrada dele, todo esse tempo que ele ficou aí dentro, a gente vai observar, ó, gira em torno, mais ou menos, aí, de 30 segundos, 40 segundos. Olha lá, o relógio está contando. Pelo menos os segundos estão certos. Veja, se passaram 10 segundos, então ele leva, aí, pelo menos, 30 segundos, 35 segundos, para cometer todo esse furto e baixar a porta e sair tranquilamente do estabelecimento sem que nada tivesse acontecido.